Oi amigos, estou de volta com mais vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vlogzinho, estou aqui com a Ana Mosconi Oiê! É Natal né gente? Eu estou indo comprar presente pro Pedro Afonso, não sei do que que eu vou dar Tô meio em dúvida, a Ana muito menos Piorou eu né, que eu soube dessa Ela não sabe nem o que vai dar pro João Nossa senhora Você já sabe o que vai dar pro João amiga? Não sei, vai ter que me ajudar também, tá achando que Então assim, vou aqui comprar E é isso, já desejando um Feliz Natal pra todo mundo Porque amanhã não sai vídeo no canal Então Feliz Natal pra todo mundo Ah é, deixa o like Aí meta 100 mil likes Que aí eu posso fazer outros videozinhos assim E posso fazer também vlog no navio Pra quem não sabe, eu e o Pedro nós vamos pro Navio No ano novo Rio de Janeiro e Salvador Porque a gente tem essas coisas Então é isso, deixa muito like Se inscreve no canal se não for inscrito Compartilha com os amigos Ativa o sininho Pra você sempre receber notificação De vídeo Porque o YouTube não notifica E sai vídeo aqui no canal Toda segunda e quinta Segue lá na Instagram também Eu, arroba Virginia Ana, arroba Ana Moscone E é isso A gente vai procurar coisas aqui Bora E quando a gente entrar numa loja Eu venho filmar pra vocês Porque eu ainda tô sem ideia do que dá Já comenta aí o que vocês acham que eu vou dar Vai que alguém acerta Quer acertar eu vou seguir Então corre, comenta Quer acertar o presente que eu vou dar Eu vou seguir Fechou? Já volto Nós Gente, estamos aqui Pra não comer Eu também pedi um sabote natural Tá sendo feito E eu tô pensando o seguinte Tipo assim Quando é Natal e tal Tem muito amigo secreto Amigo sacanagem Ai, Ana Moscone Amigo sacanagem Amigo chocolate Eu vou fazer isso com o Pedro Porque tipo assim Eu vou colocar os presentes Debaixo da árvore da casa dele E aí ele vai abrir só Mais tarde Entendeu? Ai o que que eu vou fazer Vou comprar Pro amigo chocolate Vou comprar umas cestas Com chocolate Que ele gosta E tal Várias coisinhas Pro amigo sacanagem Eu acho que vou comprar uma calcinha E colocar assim Ah, pra você usar nas horas vagas E tal Zoando Entendeu? E pro Pro Natal mesmo Presente de Natal mesmo Eu vou dar Uma sunga Que ele tá precisando Que ele tá precisando Que a dele tá pequena Então eu vou comprar Uma sunga E tal E eu vou mostrar tudo pra vocês Tô aí E vou mostrando Tá bom, Ana? Maravilha Tá bom então Tchau Já volto Aí gente Meu lanche chegou Eu bem fixo Né? Quem vê até pensa Tô assim Porque mais tarde Eu vou assistir No Netflix Comendo um chocolate Viu? Tem uma chuvinha gostosa Aqui em Londrina Mas eu vou comer E já volto Estamos aqui Acho que meu dedito Tá sujo não Estamos aqui Novamente Novamente Depois de comer Beber Agora sim Agora tô animadíssima Pra procurar os prescritos É, né? Agora Agora eu tô Vamos olhar ali Calcinha já? Será que não tem Nenhuma loja Que tem aquelas cuecas zoadas? Nossa E esse é massa, hein? Então Vou perguntar a moça Gente, ó Tem essas aqui Essas aqui são M Essas aqui são G Só que eu não sei Qual que eu levo Tipo Ele nunca vai usar Ele não vai usar Isso aqui Pode ser G Pode ser P Não vai usar Mas tá engraçado Tá engraçado, né? Tá Qual mais tal aqui? Qual dessa? Eu acho que essa aqui Vai dar um tchan já Entendeu? Sustenta Eu imagino a cara do Pedro Olha que ele vê isso Mas você acha que Essa daqui Ele não vai ficar Achando feio também? Ah, amiga Também Mas eu acho que Esse aqui ainda é mais legal Viu? Mais legal? Aham Eu vou levar Vai ser engraçado Eu acho que eu vou levar essa Eu vou ver que já boto Pronto Comprei aquela cueca mesmo, gente De oncinha Perfeito, viu? Ele vai amar Nossa, vai ficar engraçado Vai ser engraçado Só que eu acho Que eu não vou dar aqui Eu vou comprar tipo Umas caixas Pra colocar dentro, sabe? Ah, legal Pra ele não ter ideia do que é Abrir e tomar oncinho Boa Mas eu ainda vou complementar Esse presente Eu vou comprar uma tiarinha de oncinha Pra zoar ainda mais Nossa, velho Vai ser uma outra Amiga, não tinha pensado nisso? Meu, eu não sei brincar De amigo chocolate De amigo chocolate Não é amigo sacanagem Eu sei brincar, na verdade É Eu não sei brincar Então você sabe Eu sei brincar Eu perdi o foco Porque eu passei em frente Uma loja de Inclusive vou perder o pivoco agora Porque eu vou ver a pivoco doce Nossa, tem uma pivoco muito boa, velho Popcorn, pelo amor de Deus Um monte de boca Estamos aqui na Americanas agora Escolhendo o que que eu levo Eu não sei o que que eu vou levar Vamos fazer no final Ah, então Mas é que o Pedro é chato Com esse trem de chocolate Será que ele gosta desse yo-yo? Acho que lembra a infância Yo-yo Yo-yo é top Ele é muito chato, gente O Pedro com comida Ele é muito chato Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Ele não gosto de panetone Acho que é obrigado Ele taca no chão Taca no chão Ele taca no chão Ele taca na minha cara Mano Isso é Sério? Eu não gosto Nunca comi Para isso Eu acho que é de gordice E o chão minha Eu não gosto Eu acho que Ui Ela foi derrubando Não fui eu que derrubei não Hoje Ela tomou no chão Tá vendo que eu me queimava no meus cori Ela gosta de me queimar Na frente de outras pessoas Eu vou levar, gente Ó Sneakers Que eu sei que ele gosta Dois sneakers Eu vou levar esse Twix aqui de quatro Não sei se ele gosta de Kit Kat É bom Miga, me ajuda Eu sempre ajudo Ela lá me ajuda Ela não me ajuda Eu levo Eu levo várias coisas Eu levo mendoim Pipoca Ele não gosta de amendoim Eu gosto de tudo Tudo O que você nunca viu? É linguiçinha Nossa senhora, gente Graças a Deus Me gana que legal Leva isso aqui pra ele Ele vai pensar que é do amigo Sacanagem ainda Pega um bicho de óleo Tira isso do meu carrinho Ela colocou esse dinossauro No meu carrinho Eu vou conseguir montar uma terça Assim, com certeza Levando isso Levar essa caixinha Essa aqui Essa aqui vai ser pra colocar uma cueca Essa aqui vai ser pra colocar as colosias Mas que ainda vou comprar mais Outra loja de chocolate É isso O que foi? Era Moscone Gente, ó Passamos lá na Americanas Compramos Algumas gloseimas Agora eu vou passar aqui Na loja de criança Pra ver se tem um arquinho De oncinha Que eu não vou ter impasse Eu não achava esse arquinho de oncinha Na Americanas não tinha Tem até umas menininhas na frente Com arquinho de gatinho Amém, aqui deve ser Deve ser Já vi, já que tem Não Não tem arquinho de oncinha? Nem de bichinho Alguma coisinha? Nada Sabe o que a gente pode achar? Americanas A gente não achando americanas É isso, gente É isso É A expectativa falha Entendeu? Agora a gente está indo na Calvin Klein Pra comprar uma sunga pra ele E isso vai ser o presente oficial De Natal Porque ele sabe que isso é de uma sunga A sunga dele está pequena Aparecendo a beirada da bunda dele E a outra sunga dele é da Calvin Klein Então Vou comprar na Calvin Klein Porque eu sei que ele vai gostar, né? Eu tenho minhas coisas Eu tenho meus pensamentos Mas eu volto aqui depois Porque eu estou triste Eu estou realmente triste Tudo bom? Amiga, você é o que eu estava pensando, véi? Sério? Você está pensando Olha quem fala Olha quem fala Que ela não sabe nem pra onde ela está ainda Eu estou chateada Só isso Eu odeio comprar presente Já dei tudo possível pro Pedro Eu não sei mais o que eu dou pra ele Entendeu? Dia 7 que a gente fez 7 meses de namoro Eu dei dia 7 Dia 6 que a gente fez 7 meses de namoro Eu dei 7 presentes pra ele 7 Ai, eu quase caí de novo, véi Juro, vou aposentar a Crocs, juro Tchau, Crocs Nunca mais usarei O que eu achei Pra compor o presente do Pedro Não é exatamente de um sim Mas a gente finge que é E eu realmente vou usar Vou falar com ele Se você não vai usar Você deixa que eu vou usar Super gostei, véi Vou levar Tem a rosinha também Mas eu acho que essa aqui Vai combinar mais com a coeta De um sim Então vou levar Gente, estamos aqui no match Posicionei o celular aqui Vou levar o meu aqui dentro do peso também E agora nós vamos colocar o sim aqui dentro Vai, ó Bora Ai, meu Deus Eu derrubo o negócio Tem um piso Isso aqui Porque o Pedro não queria engordar, né Vamos comer mesmo Depois vai ficar com medo Ai, véi Vamos comer 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 Isso é bom, hein Esse também é muito bom Agora o amigo chocolate vai ser entregue aqui Aqui eu vou colocar a cueca Vou pegar um pouco escondido aqui, né Que ninguém é obrigado Olá Peraí, me chamaram Peraí, me coloca ali Coloca o que? Tô aqui Querendo fazer parte do Do present Do present do Pedro Afonso Do amigo chocolate Que vai ser também Vai ser amigo gloseima, no caso Misericórdia Tá bom Meu cabelo não tá muito legal, parece E pro ar Eu vou lavar, eu acho Que isso Mas eu não vou nem falar nada Porque eu também tô Que isso Que coisa tá tão, amigo Pois é, é a primeira vez na minha vida, eu acho Aí, gente Eu vou colocar isso aqui Isso, mas já quebrou o arquinho Vai quebrar o arquinho Coitado Ai, ela tá Vou colocar isso aqui aqui dentro também Ihhh Acabe Acabe Nossa Foi a conta, viu Isso aqui vai ser o amigo tacanagem E o presente do Pedro de Natal mesmo, tá Gente, olha isso Olha isso Só foca Tá focando? Meu Deus, velho, muita coisa Tá focando aqui Ah, e aqui vai ser o presente de Natal do Pedrão Vai Tá, tá, gente Agora partiu casa Partiu casa Graças a Deus Chegando lá Vou entregar pro Pedrão E ver a reação dele Feliz Natal pra todo mundo aí Espero que todo mundo tenha ganhado presentinhos legais E é isso Eu tô esperando o meu, na verdade Oi? Não ganhei nenhum presente de Natal, velho Ganhou sim Nada, velho Eu não vou demorar mais que isso aqui É isso Gente, estou aqui de volta Já se passaram alguns dias Estamos aqui na casa de gravação Pedro está dormindo lá no quarto E os presentes dele estão aqui Eu vou chegar lá e falar Feliz Natal E vou dar o presente pra ele Pedro Acorda Olha aqui Feliz Natal Mas espera Primeiro eu vou explicar aqui Preparado? Sim Eu comprei três presentes Um pra Amiga de Sacanagem Espero que você goste Pra o que? Amiga de Sacanagem Ah Como se fosse tipo, sabe? Natal sempre tem essas brincadeiras e tal Então eu não decidi brincar com você E aí, ó Amiga de Sacanagem Pode abrir Espero que goste Você tá falando comigo, né? Uai, o que que tem? Uma cueca de oncinha Uma cueca de oncinha e um arquinho de oncinha Pra você arrasar Sensual Meu Deus do céu Sai, isso aí Você vai vestir, né? Você vai vestir, né? Você vai vestir Nossa, vai ter um bilhão de cliente Lindo, viu? A coisa mais bela Aí também tem o Amiga de Chocolate Que aí tem várias coisinhas aqui e tal Da minha chocolate eu coloquei mais, tipo, várias coisas gostosas Não sei o que Nossa 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 Eu comprei, olha Esse aqui de doce de leite Nossa, esse é muito bom Eu nunca comi esse Eu comprei esse aqui também De chocolate preto Esse daqui é tipo aquele que eu comi antigamente Chamado ioiô E o presente oficial de Natal Tá aqui Uma coisa que você queria muito E que Eu comprei E levanta a blusa Porque você tá bem fecha Vai Espero que você goste desse presente oficial Você tava precisando muito Tá grudado, parece Uma sunga Uma sunga E uma toalha Pra combinar com a sunga Nossa, que top Toalha topíssima Top, hein? E a sunga Bom, galera A gente vai viajar, né? Nossa, mas será que dá? Não, essa sunga aí É a mesma coisa da outra, Pedro Porque essa aqui tá grande Ah, você tá falando que tá grande? Eu acho que tá grande Não, mas ela tá aparecendo Barada da sua bunda Ele tá fazendo uma sunga Que tá aparecendo barada Na bunda dele, gente É horrível Vou testar Isso aí Tem que ser assim mesmo, fi Não, Pedro Não tem como você usar assim Por cima também Não, mas eu acho que dá Se é que tem Top, viu? Nossa, top Vira Não vai aparecer minha bunda Não vai que tá precisando, velho Eu incomodava ela com a... Com os shorts dela que aparecia a bunda E usava uma sunga que aparecia a bunda E ela me incomodava falando Minha sunga que aparecia a bunda Nossa, amei Gostou? Amei, amei, amei Na viagem que a gente vai fazer É... Estrondarei Com essa sunga E com essa toalha Obrigado, linda De nada Então foi isso, gente O vídeo Vocês me pediram muito Pra postar story É... Comprar um presente pro Pedro e tal Mas eu decidi fazer um vlogzinho Que eu vi que vocês gostaram dele Falando assim pra mim Então eu falei Comprei E tá aí o vlog Então deixa muito like Meta 100 mil likes Que aí eu vou fazer assim sempre Comprar um presente pra ele Que eu tô sempre comprando presente pra ele E é isso Comenta aqui ideias de vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho pra sempre Receba a notificação Segue a gente no Instagram Vai tá aparecendo aqui na tela E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Feliz Natal, né? É Feliz Natal, gente Sério Aproveitem bastante Natal Um próximo ano novo pra todo mundo Que 2019 seja show de bola Tá bom? Falou Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau